Eu vou com dez, cento e onze Oi, nós estamos aqui hoje no atesivaço Clécio Alves, dez, cento e onze Xovair, dez, cinquenta e um, deputado federal e deputado estadual Adesiva o seu carro, venha se unir conosco, fazer parte dessa campanha maravilhosa No dia dois de outubro, Clécio Alves, deputado estadual, dez, cento e onze Xovair Arantes, deputado federal, dez, cinquenta e um, um abraço